Oi pessoal, tudo bem com vocês? Minha gente, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Gente, eu quero mandar aqui um beijão pra cada um que faz parte do meu canal e pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, deixe seu like, tá? A receitinha de hoje é galinha matriz com quiabo. Olha o tamanho dessa galinha. É uma galinha gigante, gente, muito grande. Olha isso. Já preparei aqui algumas verduras, né? Aqui o quiabo, eu vou preparar ele junto com ela. O quiabo, vou cortar os pedaços e vou colocar. E vou colocar cebola, coentro, que é o cheiro verde, o pimentão e tomate, tá? Já cortei aqui também pra adiantar, tá certo? Pro vídeo não ficar tão longo. E vou colocar nesse frango batata, chuchu e cenoura, tá? Vou colocar aqui também. E esse limão é pra lavar o frango. Eu vou cortar ele agora e vou deixar ele de molho no limão, tá certo? Vem comigo, ó. Vou colocar nesse frango todos os temperos, tá, gente? colorau, cominho, tempero baiano, bastante alho, tá certo? Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Vamos lá. É isso, pessoal. Tô limpando e colocando aqui no limão. Já já eu mostro pra vocês. Essa galinha, ela tem que ser feita na panela de pressão. Porque ela é bem dura, tá? É bastante dura. Não é igual aquelas galinhas de... Galinha de granja, não. É uma carne bem diferente. Ela é como se fosse galinha de capoeira. Pessoal, olha o tamanho dessa coxa. São enormes. Olha isso. E a carne muito bonita, tá vendo? Parece até carne de peru. Eu gosto dessa galinha. Aqui em casa, meu esposo, ele não come porque ele fica todo dolorido. Eu acredito que ele tem alergia a alguma coisa aqui também. Que quando come, fica com dores nos ossos. Tem pessoas que é assim, né? Ele tá nesse caminho aí de alergia. Aqui um dia não pode comer mais nada. Olha isso. Que carne bonita dessa galinha. Olha que bonita, gente. Deixa eu levantar aqui mais um burro. Pra vocês verem ali, ó. A panelinha do limão. Eu já tô colocando diretamente no limão. Pra pelo menos já ir tirando o cheiro, né? Olha o tamanho desse peito. Olha. Olha. Essa carne aqui, ela é bastante dura. Como eu disse a vocês, tá vendo? Ela não é muito boa pra fazer assada. Aí eu vou colocar toda. Tá novinha. Gente, olha a panela aqui da galinha. Aqui, ó. O limão, que eu já deixei aqui de moro. E outra bandinha por aqui. Aqui, ó. Cheiro muito bom. Olha a sambiqueira da galinha. Aqui em casa quem come sou eu. Faço questão de deixar ela bem grande. Eu sou eu quem como. Aqui, ó. Sobrecoxa. Eu vou lavar e vou já temperar. Pronto, pessoal. Já lavei aqui, ó. Agora vou colocar os temperos. E mostro a vocês aqui quando tiver já temperado. Tá certo? Pronto, pessoal. Já temperei. Olha isso. Que bonita. Deixa eu colocar mais por aqui. Pra poder eu mostrar a vocês. Coloquei nessa galinha. Coloral. Alho. Alho. Tempero. Aliás, vou colocar um pouquinho de tempero baiano. Pera aí. Deixa eu pegar aqui que eu já tava esquecendo o tempero baiano. Esse tempero baiano, pessoal. Lembrando. Que ele já tá acabando, ó. Tá vendo? Muito pouco. Ele tem a receita aí no meu canal, tá? Esse tempero baiano, ele tem de tudo. É... Loro. Pimenta do reino. Alho. Tudo esse tempero baiano tem. Você pode tá aí no meu... Indo no meu canal. É... Pega nessa receitinha do tempero baiano, tá? E fazendo aí na sua casa. Pode fazer e deixar ele dura muito tempo, tá? Porque ele fica dentro de um pote bem tampado, tá certo? E é isso. Gente, essa galinha eu vou deixar aqui temperada. De hoje pra amanhã pra poder colocar no fogo, tá certo? Eu mostro a vocês quando tiver pronta. Até já. Pessoal, esse foi o resultado do frango com quiabo, aí. Eu não cortei os quiabos em rodelas. Olha, coloquei batata também, tá? Coloquei cenoura. E é isso. Espero que vocês gostem. Se inscreva no meu canal. Deixe seu like, tá? Isso é uma galinha matriz, como eu falei aqui no início do vídeo. Tá bom? Então, eu quero mandar um beijo aqui pra todo mundo. E muito obrigada por você fazer parte do meu canal, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.